Música Agora aqui com o Engenheiro Florestal da Expedição Rio Limpo e o Lindo mais uma vez Juan, agora sim o final da primeira etapa da primeira expedição Rio Limpo e o Lindo Como será realmente o término, como será considerado, quando se derá o término dessa expedição? Bom, eu espero que na verdade não seja o término, seja o início, o início de várias atividades que dão continuidade a essa expedição aqui Que a gente juntou várias informações sobre a quantidade de lixo, sobre desmatamento, sobre todas as condições do rio que a gente está observando aqui Então agora é estar trabalhando para tentar contribuir para inverter esse quadro E aí a gente está pensando em pegar esse lixo agora, fazer um estudo detalhado para saber quem que realmente está jogando mais lixo aqui E trabalhar com esse pessoal Vamos também estar levando esse lixo para a associação, para estar separando e preparando uma exposição para receber as escolas municipais aqui também da cidade Então assim, a gente está preparando uma sequência de eventos, na verdade, de atuações perante a comunidade para estar juntando mais esforços E estar mobilizando mais gente e estar conscientizando mais as pessoas E aí 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 Agora sim, finalmente aqui com o organizador, o presidente da UNAMB, Valtteri Araújo, falando sobre todo o projeto, de onde surgiu essa ideia de estar montando o projeto Rio Limpo, Rio Lindo. E agora sim, Valtinho, o final da expedição, a primeira etapa da expedição Rio Limpo, Rio Lindo. Como que foi aí todo o trabalho desenvolvido até aqui, agora que chegamos na Praia do Sol? Bem, foi uma viagem que tivemos muito trabalho. As equipes todas desenvolveram muito bem seus trabalhos, muita sujeira. Como eu estava preocupado, porque nós fizemos um cálculo de descer 90 quilômetros, rio abaixo, e por ter muito lixo, muita dificuldade de ter acesso até aos lixos, por causa dos galhos de pau, corredeira demais, conseguimos descer só 47 quilômetros. Mas está aí o resultado, tem mais de uma tonelada de lixo aí para a gente tirar do barco, e isso deixa a gente muito entretecido, preocupado com o nosso rio. Eu acredito que se a população ribeirinha do rio não tiver cuidado com o nosso rio, é lamentável dizer, mas ele morre, vai morrer, porque tudo que a gente está vendo aí é... Esperado pela expedição? Não, eu não esperava isso, eu esperava que a gente... Tanto é que nós levou 150 sacos de lixo, e no primeiro dia, à tarde, nós já tivemos que retornar para vir atrás de mais sacos. Então, a expectativa era que não ia alcançar esse tanto de lixo, e infelizmente encontramos isso que vocês estão vendo aí, a quantidade de lixo que tem. Agora uma mensagem aí, de sensibilização para a comunidade chavantinense, que é a principal, os principais poluidores aqui do Rio das Mortes, tendo em vista que separa o setor chavantina e o setor Nova Brasília. Então, uma mensagem não só para as crianças, mas também para os adolescentes, jovens e adultos, e também, principalmente, os pescadores aqui no Rio das Mortes, aqui de Nova Chavantina. A mensagem que eu deixo é que procure colocar o lixo no local adequado para que os carros da prefeitura possam coletar, não jogar lixo no rio, isso faz com que aconteça tudo isso aí. No fundo desse rio aí, eu acredito que está aquele trem mais horrível do mundo, pneu, latas, e isso é lamentável. A sociedade tem que cuidar mesmo, porque senão, nós vamos ficar sem a nossa beleza. Agora, para finalizar, a mensagem para todos os participantes da expedição Rio Limpo, Rio Lindo, Valtinho. Agradecer a todo mundo que se empenhou, o sofrimento é muito grande, porque é tudo corrido, mas, graças a Deus, as pessoas que foram, foram com vontade de executar o serviço, tanto é que almoço era na hora, jantar na hora, tudo bem organizadinho. Eu só parabenizo todos os participantes. Música 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 Música